Olá família, bem-vindos ao Cachos Andarilhos. Bem, basicamente esse projeto começou há muito tempo atrás, quando eu decidi que eu ia começar a viajar muito, porque isso me faz bem. Mas primeiro eu queria falar quem eu sou. Eu sou o Rubens Reis, eu sou de Teresina, Piauí. E basicamente, no começo de 2020, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. E numa época que minha vida estava meio que colapsando, assim. E desde então eu percebi que era isso que eu queria fazer. É um hobby que eu meio que... não sei, é um vício. E basicamente, isso aqui me deixa muito feliz. E eu conheci várias pessoas, fiz várias coisas que eu não teria feito. E que eu percebi que eu ia continuar fazendo. Só que demorou ainda mais tempo para eu realmente conseguir viajar como eu gosto. Que é basicamente, pegando trilha e andando sozinho para os lugares desconhecidos. E aí, desde essa viagem, eu já estava interessado em continuar viajando para outros lugares, conhecendo novas pessoas. Só que meio que não deu certo. Universidade, trabalho, várias coisas. E só agora, em 2022, foi que eu sentei a bunda na cadeira. Tirei o projeto do papel. Basicamente, eu estava numa noite sem sono. E eu falei, tá. Se até de manhã eu não fizer, pelo menos, a base do que eu quero. Para fazer o projeto de continuar viajando, colocar os vídeos no YouTube, fazer um blog. Se não sair essa noite, não sei. Não vai sair esse ano. E eu consegui. Em uma noite, eu comprei uma GoPro. Consegui fazer o branding, o canal no YouTube, postar um vídeo. Um vídeo simples. Editei o blog. Fiz a primeira postagem do blog. Que é justamente sobre a primeira viagem que eu fiz. Ou melhor, que eu fiz realmente com a intenção de ser uma viagem. Finalmente, eu tirei o projeto do papel. Eu resolvi tudo nessa noite. E eu acordei de manhã. Acordei não, né. Tipo, quando eu fui ver, eu fui desligar a câmera do... A luz do quarto. Só que não era a luz do quarto. Na verdade, já era o sol que já tinha nascido. Então, basicamente, o que vocês vão ver por aqui. Eu espero que vocês vejam por aqui. É como eu faço minhas viagens. Desde como eu me preparo para elas. A partir de arrumar bolsa. De planejar a viagem em si. Até quando eu realmente chego no lugar. E o que eu faço nesses lugares. Minhas viagens, pelo que eu vejo, são um pouco diferentes. Porque eu aprendi na minha primeira viagem que eu fiz com uma amiga minha, que é mochileira. Para algumas pessoas vale mais a pena você descobrir na hora o que você vai fazer do que realmente fazer um plano de viagens. Não é todo mundo que se adequa a isso. Que pode fazer isso. Mas para mim serve muito bem. Porque me deixa inspirado. Eu sou uma pessoa de muito impulso. Desde que eu controle isso. E eu tenho que controlar isso. A um nível de segurança aceitável. As minhas viagens são verdadeiras aventuras. Então eu vou acabar fazendo trilha no meio da noite subindo um pico. Foi o que eu fiz nessa, inclusive. Nessa viagem. Fiz ontem. Tentar andar de caiaque sem saber e derrubar o sal lá no mar. E depois recuperar na noite, na mesma noite. Ficar preso em trilha. Ficar rasgado de algum arbusto. Sair de noite, assim, com a galera que conhece a cidade. Ir para os lugares que não são turísticos. Mas que o povo de lá vai. Eu me permito fazer as coisas que eu nunca fiz antes. Permito comer coisas que eu nunca comi antes. Conhecer pessoas novas. Então, eu queria mostrar isso para as outras pessoas. E só pelo, sei lá, pelo Instagram ou pelo WhatsApp não era suficiente. E espero fazer mais viagens através disso. E inspirar pessoas a saírem de casa. No fundo, o que eu quero com o blog, com esse canal no YouTube. Com o meu Instagram. Eu quero que as pessoas se inspirem mais a viajar. Que elas viajem mais. Porque eu acho que é uma ótima maneira de conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. E aprender a respeitar. Toda vez que eu estou em uma viagem e vejo algo novo. Algo de cultura nova. Eu fico mais empático com aquele lugar. Com as pessoas que moram nele. Poxa, eu estava em Salvador. Quando aconteceu as enchentes lá. Que estavam acontecendo na Bahia. E é diferente você estar em outro estado vendo isso. E você estar no estado que está acontecendo aquilo. Isso muda como você sente as coisas. Eu me tornei, sim, uma pessoa melhor viajando. E eu quero que as pessoas possam se tornar pessoas melhores também, assim. E se eu puder ajudar um pouquinho nisso, tipo, inspirando um pouco. Que bom. Espero que vocês gostem. Me sigam. Dê like nesse vídeo. Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, que me conhecem. Que vocês querem que vejam esse tipo de conteúdo. E é isso. Até mais. E é isso.